Porque você me fez a cabeça, me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente, outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Eita galera forrozeira, bora Fabinho Segura o sucesso E no menino anúncio e produções é 98, é show Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraente estou em sua mão Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra lhe convencer Descei de cair no seu braço e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Porque você me fez a cabeça, me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Simbora Bora, Roberto Montes Uh, pertinho, pessoa Rapaziada de Moçoró, de Natal, vamos lá Show Acho que você chegou e aconteceu meu coração Com esse jeito atraente estou em sua mão Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra lhe convencer Pensei em cair nos seus braços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi fruto do que você me fez Porque você me fez a cabeça, me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente meu Show Pode que as louvas misturas que eu gosto O Elson da Kishiki Marquinhos em Máquinas Show Equipe Brasil Mídia A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ó, ria, me valeu! Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos, olhos brilhando Em outra direção, olhando E eu não resistia pra você Me afavorei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo, choro e sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo, choro e sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Choro e sem querer Queria uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Alô, Paulino Júnior, os cabeleireiros Esse é o cara que cuida dos nossos cabelos Tchau! Bora, Dudu! LTVI com luz Bora, Carlos Ares Filhos! Essa é tua! Ele é ótimo! Ótimo, ótimo, ótimo! É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Despeitativas Despeitativas Desleais Falling Puxa o pole, Fabi! Falling Tonight Falling Falling Tonight Opa, Ramon Da Gonta Serena Isso aqui é moído, gente Sexta É da três Pode copiar, viu? Ah O negro se segure Quer que segure Dessa pessoa Que o aconselha Há um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Falling 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 Tonight Falling 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 Tonight Falling 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 O nome dele é Vinha Cardoso Simone Simara De Forró do Moído Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no leito E sair fora da razão Você vai cair na minha teia Feito um moço que bateia Por aí na solidão Chega meu amor pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente Meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar O meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar O meu jeitinho de amar Segura a moçada Uh Alô Júlio de jato e veículos Marquinhos do Conde No Sanduíche Isso é Forró do Moído Bicho monanado A Três Entretenimentos Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Agora nesse céu cinzento eu vejo Alguma noite estrelada E vou andar bem tristecido e te amava Agora eu não tenho medo Oi, a Soli não vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Rola nesse fingimento Havia Alguma coisa sonhada E não troca esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Oi Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso Mesmo naquela noite pesada Eu andava bem tristecido Por nada Já tá fazendo um tempo Eu tô no clima com você Rolou até um beijo Que não deu pra esquecer Lá pra cá você só tá querendo me encontrar Escondido Tá fazendo birraça com meu pobre coração Será que não percebe que eu preciso de atenção Quando eu acho que você ainda não está Nesse sentido Se eu falo de amor você desvia o olhar Nem quer saber Mas quando eu vou embora você pede pra eu voltar Diz que está me amando Me amando Me amando Me amando Me amando Rola meu amor Se eu fico com você Felicidade Rola meu amor Se eu fico sem você Tudo é saudade Rola meu amor Sucesso! O que você está pensando Não é legal pra nós Você só deve estar sonhando Ou se perde em baldeçóis O que te deu na cabeça Pra pensar por mim Não me peça que eu te esqueça Não vai ser, não faça assim Não pense que eu vou deixar Você fugir da raia e me abandonar Não pense que vai conseguir Pegar o meu amor e me deixar aqui Não pense que eu vou querer Se tudo de novo vai te convencer Não me deixe aqui na mão Não leve a metade do meu coração Oh não, oh não Não leve a metade do meu coração Oh não, oh não Não leve a metade do meu coração Oh não, oh não Não leve a metade do meu coração Oh não, oh não Metade no meu coração 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 Eita forrazão Vamos bebê cair e levantar agora com o forrado moído Vamos embora Prombar, bebê cair e levantar Vamos embora Prombar, bebê cair e levantar Bebê cair e levantar Bebê cair e levantar Bora levantar, vai Vamos embora Prombar, bebê cair e levantar Vamos embora Prombar, bebê cair e levantar Bebê cair e levantar Bebê cair e levantar Cabra safado, tá na zoeira Só gosta mesmo de mulher gangueira Mulher direita o cara não quer Fica com raiva e até briga com a mulher Eu já quis me botar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Eu já quis me botar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar E se você quiser me acompanhar Vou te convidar pra ir pra onde? Bora moído Vamos embora Prombar, bebê cair e levantar Vamos embora Prombar, bebê cair e levantar Bebê cair e levantar Bebê cair e levantar Bebê cair e levantar Bora moçada vai Corrando o moído Ao ouvir Paulinho Capeleiro Meu patrão forte Alô meu patrão Os aí CDs Eita porra Getaway computadores Isso é porra do moído Não se engane não Olha que eu tô virando um bicho Da madrugada Eu tô com meus amigos Tomando uma gelada Depois da meia-noite Pego tudo que vier Se tratando de mulher Tomo qualquer parada Andando no meu carro Boto o som é pra torar E quem quiser venha pra cá Chegou o rei da mulherada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Sou o rei da mulherada Eu não despeço nada Não despeço nada O garanhão da madrugada Olha que eu não despeço nada Eu não despeço nada Simbora, nega! Alô, cobertão, desculpa, aceita a máscara! Alô! Simbone! Sepolho do Moídos! Equipe Brasil Mídia Com o que faz, seu foneiro! Bora, Shirley, do Matéu, a gente é aberto! Bora, Diagão, dá-me na bateria! Diga, se me ama, diga, quer ficar comigo, diga logo, se decida! Fala, conta teu segredo, diz qual é o medo pra você agir assim! Tá sempre fugindo de mim, eu tô ficando doidinho, eu tô doidinho, eu tô afim de ficar com você! Doidinho, 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 eu tô doidinho, eu tô afim de ficar com você! Doidinho, 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 eu tô doidinho, eu tô afim... É! Doide, 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 todo dia tô a fim de ficar com você Doide, 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 todo dia tô a fim de ficar com você Vamos lá 10 e 2, 1, 3 a rádio oficial do forró Na pisadinha, na pisadinha Vai remexendo na dançada Pisadinha, na pisadinha, na pisadinha Vai todo mundo na dançada Pisadinha, bora, bora, pisadinha Na pisadinha Olha a Simone na dançada Pisadinha, na pisadinha Olha a Simara na dançada Pisadinha, dança morena E dança lourinha Dança gordinha, dança magrinha Balanço, bumbum, remexe a cinturinha Olha a galera na dançada Pisadinha, bora, bora, pisadinha Na pisadinha Vai remexendo na dançada Pisadinha, na pisadinha Na pisadinha Vai todo mundo na dançada pisadinha, menina pisadinha, na pisadinha Vai mexendo na dançada pisadinha, na pisadinha, na pisadinha Vai todo mundo na dançada pisadinha Dança o menino e dança a menina, dança papai, dança a maninha Balança o bumbum e mexa a segurinha Olha o junião na dançada pisadinha, bora, bora pisadinha, na pisadinha Olha a galera na dançada pisadinha, na pisadinha, na pisadinha Forró no sítio na dança da pisadinha Na pisadinha, na pisadinha Vai remexendo na dança da pisadinha Na pisadinha, na pisadinha Vai todo mundo na dança da pisadinha Bora, meu amigo, macarrão! E o ligueiro, rapaziada! Um abraço! Isso é que é forró! Alô, Fábio Sul, Chiquinho Carvão! Asa Vídeo! Eita, forrozão, vai show! Isso é que é forró! Alô, Caio Berdiz! Seguro sucesso! Olha, meu amor, se você quer ficar comigo Meu bem, não perca tempo, eu quero ficar contigo Já tô nesse lance de te amar, te dar prazer De você eu não gostava e acabei me apaixonando Jura o sofrimento, o coração bate chamando Tô esperando, só você vem me dizer Que me ama, me adora e que vai ficar comigo Me abraça, me aperta, me supoca no teu beijo Que me ama, me adora e que vai ficar comigo Me abraça, me aperta, me supoca no teu beijo Vem matar meu desejo Tá, 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 tá na cara que eu gosto de você Tá, 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 tá na hora de você vir me dizer Tá, 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 tá na cara que eu gosto de você Tá, 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 tá na hora de você vir me dizer Que me ama, me adora e que vai ficar comigo Me abraça, me aperta, me suponga no teu beijo Que me ama, me adora e que vai ficar comigo Me abraça, me aperta, me suponga no teu beijo Vem matar meu desejo Tá na cara que eu gosto de você Tá na cara que eu gosto de você, meu bem Tá na hora de você vir me dizer Teu amor é assim Me enfeitiça e me faz ver Ele é demais, como ele me seduz E me dá paz, juro que era só você Se um alguém te enganou Não sou assim Esqueça tudo, já faço Pode acreditar Não serei capaz De te magoar assim Só você, meu bem Você me fez sentir alguém Pude descobrir que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira, eu juro Você é tão especial Pra mim você é sem igual Eu bem, espero não ter Que passar contigo por decepções Você é alguém que me completa Minha alma gêmea Que me alegra O anjo que nasceu pra mim E eu quis ter Você me fez sentir alguém Pude descobrir que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira, eu juro Uhul Uuuh Compe aí, menino Você é porra do moído Muito bom Sucesso Equipe Brasil Mídia Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu um sorriso E acenou pra mim Não faz assim Fiquei louca por ti Tchau! Eu não faço mais nada Fico toda assim Seu jeito de te falar Meu bem Seu jeito de te falar Meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar comigo Meu amor, você é meu vício Isso Isso é porra do moído Isso é porra do moído Direto do forro do sítio Fazer esse mês Essa é pra você Vai, vai, show Go! É Diego na matéria Vai, show! Eu vou botar ela no pau Vou botar ela no pau Juíza, provou Direitos são iguais Vou botar ela no pau Ela no pau Ela aprontou comigo E agora vai se dar mal Vou botar ela no pau Ela no pau Juíza, provou Direitos são iguais Vou botar ela no pau Ela no pau Ela aprontou comigo E agora vai se dar mal Minha mulher Deu uma de patricinha Estourou tudo que eu tinha Depois só deixou na mão Cartão de banco Dinheiro Ela gastava Dei tudo pra ver se para Mas foi pura ilusão Agora ela tá querendo Uma pensão Vou procurar advogado Mas ela vai se dar mal Se quer mutreta Vai provar Do meu espeto Vou pegar ela de jeito Vou botar ela no pau Se quer mutreta Vai provar Do meu espeto Vou pegar ela de jeito Assim Eu vou botar ela no pau Ela no pau Juíza, provou Direitos são iguais Vou botar ela no pau Ela no pau Ela aprontou comigo E agora vai se dar mal Eu vou botar ela no pau Ela no pau Juíza, provou Direitos são iguais Vou botar ela no pau Ela no pau Ela aprontou comigo E agora vai se dar mal Isso é tudo demais Show! Alô, Celso, Luiz Alô, Marcelo Massim, uma fruta Galera do Forró No sítio Puxa o fone, Fabinho Você me perdeu Eu tava apaixonado Eu tava precisando De um carinho seu Vivia mendigando Um pouco de atenção Mas você me ligou Dos sentimentos meus O bom da vida Que o mundo dá volta E você agora Vem ver de perdão Não adianta Já não tem mais jeito Entreguei meu peito A outra paixão Que me faz feliz Que me dá amor Que você não deu Que você não deu Mas você me perdeu Eu tava apaixonado Eu tava precisando De um carinho seu Vivia mendigando Um pouco de atenção Mas você me ligou Dos sentimentos meus Tente me entender Você pra mim morreu Saia do meu caminho Eu já saí do seu Eu gostei de você Mas você me perdeu Se tá sofrendo Não é problema seu Não é problema seu Tente me entender Você pra mim morreu Saia do meu caminho Eu já saí do seu Eu gostei de você Mas você me perdeu Se tá sofrendo Não é problema seu Vai brincar comigo Bichona Eu já tô é doutra Ai papai Bora Simone Apaixonada É show Isso é forra do morrer Eu me enganei Vou ter pensado Que sabia demais Get away computadores Até de você Agora eu vejo Que eu não fui capaz Agora estou aqui Pra te pedir perdão Vota por favor Você que tem razão A vida ensina aquilo Que quer ser diferente Sozinho sem você Agora eu aprendi Depende de mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo Pra te ter novamente Vou te mostrar Que eu mudei Volta pra mim Tente outra vez Tira de mim Mágoas que nos deixam ausentes Vou te mostrar Que eu mudei Volta pra mim Tente outra vez Nem tudo sim Nem tudo não É pra sempre Só tem um jeito De te esquecer É só perder a memória Mesmo assim Alguém vai lembrar Da nossa história Só tem um jeito De te esquecer É só perder a memória Mesmo assim Alguém vai lembrar Da nossa história Equipe Brasil Vídea Eu gosto de você Eu penso em você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo Não dá Sonhos Perdidos Que não saem do meu coração Que vem Mesmo que eu diga não Mas é só te ver Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo Que você quer Eu vou me arrepender depois Mas eu não resisto A nós dois Eu já me contenei Por ser Por ser Como eu sou Mas já me perdoe É por amor Mas é só te ver Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo Que você quer Eu vou me arrepender depois Mas eu não resisto A nós dois Nós dois Ou não Nós dois Ou não Nós dois Ou não Show Para os amigos O nome dele é Simar Dizem que sou louca Que os meus movimentos Estão dirigidos Por meus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes E acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubais Por isso dizem Que eu sou louca Porque teu amor É minha bandeira Porque está sempre Nos meus sonhos E te sigo Pela vida inteira Por isso dizem Que eu sou louca Porque tua pele É minha morada E junto a ti Me sinto outra Por isso dizem Que eu sou doida Porque concedo Os teus caprichos Porque a história De nós dois São suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca Que prossiga a minha loucura Para sempre Estar contigo Show Dizem que sou louca Que o amor é cego Que eu estou perdido Que isso é um mistério Que já não me importo Com minha própria sorte E acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubais Por isso dizem Que eu sou louca Porque teu amor É minha bandeira Porque está sempre Nos meus sonhos E te sigo Pela vida inteira Por isso dizem Que eu sou louca Porque tua pele É minha morada E junto a ti Me sinto outra Por isso dizem Que eu sou louca Porque concedo Os teus caprichos Porque as horas De nós dois São suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca Que prossiga a minha loucura Para sempre Estar contigo Forró do moído Bora Simone Bora Coca-Cola Alô Mara Mendes Minha mãe Beijo Por que você tá fazendo isso comigo Estou a ponto de enlouquecer Nada que eu faço dá certo contigo Sofro demais Acho que vou morrer Eu só queria pelo menos outra chance Uma maneira de poder te dizer Só um pouquinho já era o bastante Sempre que desce Só pra falar de amor Independente do que aconteça Eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça E nunca mais tenha paz Meu coração é sincero Te amo, te quero, jamais esqueça Não vai encontrar alguém como eu Por favor, bote isso na sua cabeça Nós dois nascemos um pro outro Você só tem que acreditar Depois que a gente tiver junto Só as coisas boas vão ficar Tchau E dependente do que aconteça Eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça E nunca mais tenha paz Meu coração é sincero Te amo, te quero, jamais esqueça Não vai encontrar alguém como eu Por favor, bote isso na sua cabeça Meu coração é sincero Te amo, te quero, jamais esqueça Não vai encontrar alguém como eu Por favor, bote isso na sua cabeça Nós dois nascemos um pro outro Você só tem que acreditar Depois que a gente tiver junto Só as coisas boas vão ficar Nós dois nascemos um pro outro Você só tem que acreditar Depois que a gente tiver junto Só as coisas boas vão ficar Isso é forró do moído Tá estourado Forró no sítio Show O nome dela é minha cagoso Alguém voou-se embora, menino Vai Alô, jovem, eu não tô praxe Meu amigo franzé da Asa Veja Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Hipnotizado e sem pensar Tô me sentindo louco Você tem sabor de hortelã Com gosto refrescante Fico só pensando em você A cor distante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Isso é tanto essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Essa simara é muito louca Vai simar Você tem um brilho no olhar Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo louco no olhar Tô me sentindo louco no olhar Você tem sabor de hortelã Com gosto refrescante Fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Quero me dar toda pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressado nesse amor Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel A loja arte da Rua de Mel Banda feminina Bolino Juro Cabelereiro Oliveira, outros para a caçula Esse é o cara Para o cachorré Vai, vai, vai! Show! Você é o farro do moído Oh, vacilou, vacilou A fila andou Bobiou, bobiou Bobiou, dançou Vacilou, vacilou A fila andou Bobiou, bobiou Bobiou, dançou Tem gente que não se toca Não tá nem aí Não liga, não se decide Nunca tá afim Depois fica ligando Querendo voltar Quando a ficha cair Não vai acreditar Quem não dá assistência Perde a preferência Deixa a porta aberta Para a concorrente Você teve chance Mas desperdiçou Não vou ficar correndo Atrás do seu amor Oh, 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 oh Não vou, não vou Cai fora que tudo acabou Porque você não deu valor Cai fora que tudo acabou Fica na fila, meu amor Tu vacilou, vacilou A fila andou Bobiou, dançou Vacilou, vacilou A fila andou Bobiou, bobiou Bobiou, dançou Isso aqui é o barro do moído É pra frente, entretenimento Bora tomar no magalhães Vai pra aqui